Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de Android. E hoje o nosso tema será Splash Screen. Bom, o que vem a ser a Splash Screen? A maioria dos aplicativos existe aquela tela padrão, que é uma tela de início, que mostra o logo da aplicação, e logo após uns dois segundos, esse logo aparecendo, essa tela vai exatamente para a tela principal. Ok? Bom, o que nós iremos fazer hoje é exatamente essa Splash Screen. Bom, então vamos lá. O primeiro passo é o seguinte, eu já criei o projeto aqui, para não ficar naquela lenga-lenga de ficar criando o projeto toda vez, eu criei, esse projeto é um projeto em branco. A única diferença que tem aqui é que aqui no Resource, no MipMap X-HDPI, eu coloquei uma imagem do Android. Essa imagem do Android que eu coloquei vai ser a imagem que nós vamos usar na nossa Splash Screen. Ok? Bom, então, vamos começar. O primeiro passo aqui é nós sabermos o que tem na nossa Activity Man, né? Primeiramente, como essa daqui vai ser a nossa Activity Man, vamos só dar uma editada nela aqui, porque ela, nós não iremos mexer nela. Então, deixa eu só remover isso daqui. Ok, removido. Vou mudar de Relativo Layout para Linear Layout. Caso você tenha alguma dificuldade para estar entendendo o Linear Layout, Relativo Layout, consulte na nossa playlist de Android, que nós temos um vídeo tutorial explicando sobre todos esses containers de layout. Sobre o Linear Layout, Relativo Layout e o Frame Layout. Então, vamos aproveitar esse texto aqui e vamos colocar TELA PRINCIPAL. E agora, para centralizar, vamos colocar um GRAVITY CENTER. Ok? Ele ficando no centro ali, eu vou colocar só um TEXT COLOR. TEXT COLOR vai ser um preto. E agora, um TEXT SIZE. E o TEXT SIZE vai ser 30DP. Vamos ver? Ok. Só mais uma coisinha para deixar bonitinho. Vamos colocar um TEXT STYLE. E o meu STYLE vai ser o BOLD. Para poder ficar em negrito. Beleza, temos o layout da nossa tela principal. Agora, o que nós iremos fazer? Nós vamos criar a nossa telinha, que vai ser a SPLASH SKIN. Nós vamos precisar criar mais uma classe. Então, vamos criar SPLASH SCREEN. Ok? Feito isso, vamos estender EXTEND ACTIVITY. Vamos estender de ACTIVITY. E já iremos implementar o ON CREATE. Implementamos o ON CREATE. E já vamos colocar um SET CONTENT VIEW. Esse SET CONTENT VIEW vai pegar do meu R.layout.activity. Ali está activity main. E eu vou colocar activity SPLASH SCREEN. Essa activity não existe. Então, nós iremos fazer isso. CREATE LAYOUT RESOURCE FILE. OK. Criado o linear layout chamado activity SPLASH SCREEN. OK. Veja bem. Isso que eu acabei de fazer foi um método... A própria ferramenta aqui, o Android Studio, ele me deu a possibilidade de criar isso. Tanto é que se você for ver aqui agora, o activity SPLASH SCREEN está aqui. OK? Bom, então vamos lá. Continuando aqui. Beleza, a minha SPLASH SCREEN está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um image view. E esse image view vai ser o wrap content e o wrap content. E para ele eu vou passar um SRC, um source, que está encontrado no arroba MIPMAP barra Android, que é a minha imagem. Agora nós queremos colocar esse Android no centro. É muito simples. Nós vamos lá em graphite e vamos colocar center. Automaticamente, ele já foi aqui para o meio. Beleza, agora nós temos que fazer uma coisa muito importante. Nós precisamos registrar essa nova classe SPLASH SCREEN aqui no nosso Android Manifest. Por que fazer isso? Porque o Android Manifest controla todas as activities, ou seja, tudo que estende uma activity é uma tela, ou seja, é uma activity e tem que ser registrado aqui no Android Manifest. Nós podemos copiar essa daqui e simplesmente fazer uma cópia aqui embaixo. Só que só tem um problema. Só pode existir apenas um, uma activity que receba esse filtro com o launcher. Por que? Porque esse filtro com o launcher indica que ela é a primeira classe, ou seja, a primeira tela a ser invocada. Então nós vamos mudar aqui para SPLASH SCREEN. E quem vai ser agora a minha nova classe mãe vai ser a SPLASH SCREEN. Vou pegar aqui o Android, só para a gente poder ficar antenado aqui sobre a sequência, e vou colocar aqui. Basta deletarmos isso daqui para fazer com que a minha main activity vire uma classe normal. Poderemos fazer isso e isso também. Ok, feito isso, a minha main activity virou uma activity normal, e agora a classe que vai iniciar vai ser a minha SPLASH SCREEN. Bom, vamos já testar. Eu estou com o emulador aberto aqui. Vou executar o GNMOTION e beleza. Olha só que legal. A minha telinha já abriu. Está perfeito a minha telinha. Bom, agora que eu já tenho essa tela aqui, o que nós podemos fazer? Nós podemos vir aqui na SPLASH SCREEN, desculpe, aqui, e podemos colocar uma propriedade para ela aqui, que se chama TEMI. E eu vou pegar Android, Style TEMI, opa, está ali, NoBlackTitle, só que não é essa que eu quero, eu quero essa daqui, NoTitleBarFullScreen. Feito isso, podemos executar mais uma vez, e vamos fazer o teste. Ok, agora tudo saiu, só que ficou preto aqui a minha tela. Beleza, isso não é um problema. Certo? Agora eu vou pegar a cor, a cor que eu vou escolher para trabalhar aqui, vai ser a cor do próprio Google. Então, deixa eu pegar ela aqui, eu vou pegar um Color Picker, Chrome, vou instalar um Color Pick, pode ser esse Colorzilla, vamos ver como que ele trabalha. Ok, usar no Chrome, ok, adicionar extensão. Porque eu acho aquele azul que o Google usa, um azul muito elegante, então, eu acho que eu vou usar ele mesmo. Vamos lá, abrir o Google, e pegar essa cor azul aqui, Color Pick, e, pegamos, copiado para a minha Clipboard. Beleza, agora vamos na minha Activity, e vamos colocar aqui, no meu Background, nós vamos colocar a cor azul do Google. Bom, aqui em cima está escrito Splash Screen, só que isso não aparece mais, então, agora a nossa cor é essa. O que nós precisamos fazer agora, é muito importante. aqui na Splash Screen, nós precisaremos chamar, após a execução dessa Splash Screen, nós precisaremos chamar a minha Main Activity. E como vocês, se você não souber chamar uma tela, você tem que procurar no nosso canal, no nosso canal a gente ensina, como que passa de uma tela para outra, ou seja, faz uma tela chamar a outra, então, a gente vai usar esse passo aqui. Para a gente poder chamar a Splash Screen, após um tempo, nós vamos usar um objeto que chama, newHandler, opa, newHandler, e esse Handler, tem um método que chama, cadê, cadê? Acho que eu peguei o Handler errado. Deixa eu voltar aqui, newHandler, HandlerOS, ponto, nossa, já peguei o errado, ah não, beleza, é o certo. E vamos selecionar o método aqui, postDelayage, ou seja, após um delay, ou seja, após um tempo, ele vai fazer alguma coisa. Então, nós temos que passar para ele, um Runnable, que é uma execução, de thread, e aqui, nós vamos passar quanto tempo, nós queremos que a tela demore, para poder passar. Nós vamos querer 2 segundos e meio, então, nós temos que passar em milissegundos, são 2.500 milissegundos, agora aqui, após passar dos 2.500 milissegundos, nós iremos chamar a classe, e para chamar a nova tela, vamos criar um Intent, opa, Intent, New, Intent, passando para esse Intent, o meu, MainActivity, opa, nós estamos fazendo isso na MainActivity, pessoal, perdão, prestem atenção, isso aqui tem que ser feito na tela de Splash Screen, na tela de Splash Screen, voltamos para ela, e aqui, nós vamos colocar, um, Splash Screen, .dis, e queremos ir do Splash Screen, .dis, para o, MainActivity, .class, feito isso, podemos chamar apenas o, StartActivity, passando para ele, uma Intent, e nesse momento, chamaremos um método, que chama Finish, para poder fechar, a minha tela de Splash Screen, ok, tudo implementado aqui, está completo o nosso aplicativo, nós vamos transitar, da Splash Screen, para a minha MainActivity, vamos executar, vocês vão ver que legal, vou abrir aqui, olha lá, ficou aparecendo, e, após dois segundos e meio, eu fui para a minha tela principal, e agora se eu fechar, não tem mais nenhuma tela, vamos executar de novo, só para ver, está aí, que legal, esse daí, foi a nossa videoaula, aprendendo a fazer uma Splash Screen, se você gostou, dá um like, compartilhe, até a próxima videoaula, tchau, tchau, tchau,